Vamos procurar fazer reuniões mensais e eu já inicialmente quero fazer um apelo a todos aqui presentes. Vamos ver se em cada reunião cada um dos presentes traga mais um Blumenauense. Eu sei que aqui em Curitiba existem muitos Blumenauense e infelizmente nós aqui ainda estamos em número muito pequeno. Nosso objetivo é transformarmos a Associação Amigos de Blumenau numa grande família e termos assim momentos